Eu sou canceriana, eu amei Obrigado Bebê, o holofote é o meu lugar Diamantes no olhar Sinto o ritmo, para como subora junto viajar Meu look de arrasar, faz o teu coração pulsar Tá calor aqui, acredite que eu nasci pra brilhar Se a paixão acabar, se laço e a balar, nem vou ligar A noite chegou, quero o teu amor, nem vou mais chorar Vou é dançar, vou dançar, vou dançar Vem aqui Dance, dance sem parar Posso estar perfeito, mas não vou deixar se notar Vem aqui Dance, dance sem parar Continuo sem um fio de cabelo fora do lugar Quase bem no limite eu cheguei O meu melhor sempre bem Sempre no limite comigo, contigo o que você quer Eu sei se a paixão acabar, se laço e a balar, nem vou ligar A noite chegou, quero o teu amor, nem vou mais chorar Vou é dançar, vou dançar Vou dançar, vou dançar Vou dançar, vou dançar Vou dançar, vou dançar Vem aqui 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 Acaba com meu cabelo no lugar No lugar No lugar do olhar Acaba com meu cabelo no lugar Vem aqui Dance Dance sem parar Posso estar fervendo Mas não vou deixar ser notar Vem aqui Dance Dance sem parar Continua sendo Fio de cabelo fora do lugar Vem aqui Dance Dance sem parar Posso estar fervendo Mas não vou deixar ser notar Vem aqui Dance Dance sem parar Continua sendo Fio de cabelo fora do lugar O amor termina E não vou ver nem vou saber O mundo gira Quero viver, bora viver Vem brinca E se não me conheci Vou é dançar Vou dançar Vou dançar Sem parar Incrível gente Isso Andem a ferros Tchau Vai subir ali Aaaaaaah 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 Tem que virar muito aqui Vai A ver Tá junto A gente é A gente é A gente é A gente é a barbe Que precisa de terapia Aaaaaaah Aaaaaaah Curso de coach do Lázaro Plano 1 Take 1 Ah, eu não vi que vocês estavam aí Você que está em casa E precisa de um curso E não sabe o que fazer Vem comigo Interessado né Não perca essa oportunidade Telefones Aqui embaixo E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho